Gente, tenho certeza, ele roubou sim, ele roubou com certeza, disseram pra mim que ele pegou o meu menor violino do mundo, meu parceiro, vou ter que ir lá conversar com ele aqui agora, vou conversar aqui, ó Ô, abizão, ob, cola aqui, abizão, ó, cola aqui, cola aqui, vem logo, vem logo, vem aqui, rapaz, você não se faz de besta não, não se faça de todo Tudo bem, meu amigo, oi, meu amigo, né, meu amigo, né, você, disseram pra mim que você roubou o meu violino? Pegou, na verdade Eu, que peguei, peguei nada não Ah, não pegou, você não pegou nada, você jura esse negócio aqui, promete? Eu juro, juro, juro por Deus, fiquei aqui em casa o dia inteiro Ah, tá bom, tá bom, e por que me falaram então que foi você que roubou aqui o meu violino? É fake news, esses caras não gostam de mim não Ah Você vai acreditar nos outros do que em mim? Tem certeza que não foi você? Absoluta Ah, a sua cara, aí, sua cara, aí, eu tô achando sua cara aqui, tá mentindo, abizão, você não tem cara não, velho Eu tô sorrindo porque eu tô feliz Ah, tá bom, sei, sei, eu vou fingir que eu acredito nesse negócio, tem o papo aí Eu volto mais tarde aqui pra pegar o meu violino, eu quero ele, hein Que, eu quero pegar o que, fi? Tem nada aqui não Ah, tá bom então, tá bom, eu vou embora, eu vou embora aqui, mas eu volto, tá, ó, só pra você saber, eu tô mesmo Tá bom, tá bom, vai, tchau Seguinte, é pessoal, seguinte, olha, eu tenho certeza que foi ele, porque me contaram, uma pessoa com confiança contou pra mim aqui Foi o seu Krabber, ali ó, cadê o seu Krabber? É, tá por aqui, cadê ele? Tá dando por aí, ali, 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 o seu Krabber ali, ó Ó o seu Krabber, então, seu Krabber falou pra mim, e no caso, eu acredito muito no seu Krabber, né? Por isso, o Netreal tá pensando aqui, e faz o seguinte, eu peguei aqui e comprei esse balão mágico, né? E esse balão mágico, basicamente, consegue transformar a gente em uma sombra Sim, basicamente, consegue virar a sombra dele por um bom tempo Papo de, sei lá, não sei, algum tempo, meia hora, sei lá, uma parada do tipo, entendeu? E aí, meio que a gente consegue fazer isso, só atacando aqui, e virando a sombra dele Vamos ver se isso funciona mesmo, pessoal 3, 2, 1 e... Bom, meu Deus, cara A gente virou a sombra dele, velho É, realmente, a água funcionou mesmo Ok, 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 tá bom Vamos entrar lá, e ouvir o que ele tá falando aqui, velho Ele pode tá falando um monte de coisa Ah, ele tá lá embaixo, que bom, pelo menos não viu a gente aqui E aí, eu virei uma sombra aqui Que... acho que pode fazer algumas coisas, talvez Que que é isso? O que ele tá fazendo, velho? Que que é isso que ele tá fazendo? Chocou! Tá fazendo... ô, choquinho Tá com fome? Chocou, até deixou um choco, né? Pior, né? Que que ele tá... Chocou! Vem aqui, ó, tô com carne na mão É... Não, carne, não Que que ele tá fazendo? Velho, ele tá dando comida... Que... Carne pro cachorro, velho, que doido... Senta, Choco, senta! 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 É, é, acho que ele não sabe mandar muito bem no cachorro dele, não Eu tô começando a pensar aqui Eita, né? Você pegou o cachorro dele no colo Senta! É... Ó, ó! Sentou! Ele sentou, sentou! Caraca, ele não consegue me ouvir É, cara, eu sou uma sombra... Chocolate É a cara dele fazer isso É a cara dele fazer isso, velho, não é possível, cara Carne? Cara, ele tá falando... Cachorro dele, ele é maluco da cabeça Mas tá, eu preciso saber se as informações Se ele realmente roubou ou não aqui, tá? A gente pode olhar pra ele aqui, ó Vamos dar uma... Ai... Besorada nele aqui O que eu posso fazer aqui? Fica aí, Choco Caraca, olha... Nossa, como que o Nitro sabe... Ah, como assim ele achou que eu peguei o violino dele? Ali, 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 ó Como assim? Tá falando... Tá falando sobre o violino, velho Ali, ó Cara... É, tá bom Vou assistir meu filme aqui que eu ganho mais Calma, ele nem tem televisão Como é que ele vai... Como é que ele vai assistir filme, velho? Cara, é maluco Pera aí, eu acho que como sombra Eu consigo fazer mais coisas aqui agora, tá ligado? Por exemplo, eu acho que... Eu consigo entrar em objetos Deixa eu tentar aqui, ó Uou! Beleza! Consegui entrar aqui Virei aqui um objeto aqui Perfeito, perfeito A gente pode ir pra nada por objeto aqui agora Ai, que dor de morriga Ai... Filrou, velho, filrou, velho Calma aí, deixa eu bater... Opa O que é isso? Calma aí, vamos esconder aqui, velho A gente é uma boa sombra aqui agora Calma aí... O rato? Ele nunca... Como é que ele não percebeu que tava lá de lugar aqui A parada, né, velho? Pera aí, pera aí Já sei, já sei... Tem comer rato, choco Vem Toma, toma aqui, ó Só pra ver que ele acha que é uma assombração aqui também Ai... Meu Deus do céu, velho Ai, meu Deus do céu Meu Deus, cara O cara tá... Eita, ele tá estraçado na privada Pelo amor de Deus Show... Show... Meu Deus do céu Vou virar uma sombra aqui no teu nariz Pelo amor de Deus, cara Tinha uma ideia Pera aí Deixa eu quebrar esse negócio aqui Pelo amor de Deus, velho Graças a Deus Tá, vamos continuar com a sombra dele aqui agora Aqui a sombra dele é a melhor coisa que pode virar aqui Meu banheiro explodiu Que isso? Boa, 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 tá Ok, a gente tá... Tá com fome agora Continua aqui ainda, velho Continua aqui ainda Caralho Cadê o seu, choco? Cadê o choco? Ok, ok Tá, a gente pode fazer muita coisa, na verdade Que a gente pode entrar em qualquer coisa Deixa eu ver Acho que eu vou... Vou lá na vila Ah, isso vai Tem alguma coisa Perfeito, perfeito Vai na vila aqui A gente pode tentar somar ele mais ainda na vila aqui agora Porque na vila a gente pode fazer mais coisas ainda Pera aí, vamos ver aqui, ó Já sei Já sei, ele tá na vila aqui Oi, senhor villager Quer alguma coisa pra mim? Eu vou virar... Vou virar um villager aqui Vamos ver aqui, ó Vamos absorver o DNA desse aqui A gente tá na sombra dele E... E... Boa Viramos aqui o villager Perfeito, perfeito aqui Ah... Ah, você tem alguma coisa pra mim, hein? Calma aí, vamos aqui, ó Ah... Ah... O que é isso? Já sei, já sei, já sei aqui, ó O que é isso? Já sei aqui Tive uma ideia do que a gente pode fazer aqui como villager Pra... Pra influenciar ele aqui agora Calma aí, ó Mas o que esse villager tem? Ah, meu parceiro É pior, né? O villager não tem... Ele não tem coisa vocal, né? Ele só fala... Ah, ah, ah Esse pai tá entendendo só eu falando... Ah, 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 né? Aí não vai nem entender nada aqui, né? De boa Perfeito aqui pra mim aqui, ó Cara... Isso aqui é do bom, hein? Deixa eu pegar aqui, ó Beleza Vou fazer isso aqui E aí eu pego... Faço o que, pessoal? Eu pego... Coloco isso aqui aqui E vou fazer uma placa E vamos dar um sinal pra ele entender aqui Cadê ele? Cadê ele? Aqui, 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 ó Aí ele aqui, aí ele aqui Pão, 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 é bom Aí ele aqui Beleza, vamos botar aqui, ó Ó Devolva... É um pãozinho de choco O violino... Do... Mitro Aqui, ó Deixa eu bater nele aqui, ó Bater pra ele entender aqui, ó Bater pra ele entender Ó Oxi Aqui, ó Vamos ver... Ó Devolva o violino do nitro Que é isso, villager? Como você sabe? Cara... Olha lá, velho Ele tá aqui, ó Tá todo desconfiado aqui agora Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Esse villager é estranho Ah, vou quebrar essa placa É, ó Deve ser o nitro fazendo pegadinha Cara Oxi Oxi Como assim? Ah, vou minerar que eu ganho mais Ah, ele vai minerar Perfeito, perfeito aqui Legal, legal Tá, a gente pode Pegar aqui Vamos ver a sombra de volta aqui, ó Vire a sombra Perfeito, tá Pra gente meio que assim Ir disfarçado aqui, tá ligado? Beleza Ok, ok Vamos dar uma olhadinha Pra onde que ele vai aqui, meu parceiro Vamos dar uma olhadinha Cara Como sombra A gente pode teleportar muito bem aqui Se eu quiser, tá ligado? Então O que eu posso fazer aqui? Ah, achei uma caverna aqui Ah, achei uma caverna Perfeito, tá Tá bom A gente tem que pegar aqui Calma Já sei Já tive uma ideia aqui Tive uma ideia O que eu posso fazer aqui Pra ele Caso ele não queira devolver depois Aqui, ó Tem uma arma aqui de portal Como sombra Eu que tenho essa arma aqui E como cientista também, né, velho? A gente pode criar aqui a vontade também O negócio Tá bom Ah lá Calma, eu vou ajudar ele aqui, ó Tá de um dedo aqui Aluco Vai chocar, ataca Chocar, é bom Chocar aí, parceiro do céu Tá, vou virar aqui, ó Tá, vou virar um bloco Vou virar um bloco aqui, parceirão Vou atacar ele como bloco Pra ele agarrar de ser bobo aqui agora Vou atacar Velho Nossa, tá pomba Que isso? Tá pomba Deram tiro Rapaz do céu Corre daqui Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Calma aí Corre daqui Corre daqui Calma aí Cara, sai de lá, velho Caraca Ele perdeu tudo Mas beleza, beleza Aqui, ó Será que ele ia voltar lá, velho? Eu devia ter ficado lá Meu Deus Vou virar uma sombra de volta aqui Cara Vou virar uma sombra Já sei, já sei Já sei Eu posso Vou pegar e vou puxar ele aqui Que aí a gente pode pegar E ver Tá ligado Essa parada aqui Vamos pegar aqui, ó Jogar ele aqui E jogar ele pra cá Aqui, ó Ele vai ficar todo confuso aqui Beleza Toma Ô, ô, ô Que isso? Ué, por que eu vim parar aqui? Perfeito Perfeito aqui Cara, a gente tem que descobrir Temos que descobrir aqui Por que ele fez aquilo Pra começar Tá bom, tá bom E se foi ele que fez, na verdade, né? Acho que ferro A gente vai ter visto os negócios dele Pelo amor de Deus Rapaz do céu Olha meu Deus Calma aí Olha meu Deus Cara Esse é uma pessoa muito maluca Na cabeça Deixa eu deixar de publicar aqui, ó Não precisamos De monstros aqui Cadê você, Choco? Chocou Perfeito Vou virar aqui, ó Um bloco de novo Pra zoar ele Perfeito Cara Será que ele vai fazer tocha aqui com esse carvão aqui? Calma aí, ó Deixa eu quebrar aqui, ó O que é isso? Oxi Perfeito Perfeito Aqui, ó Vamos usar ele aqui um pouquinho mais Eu preciso fazer a pedra Preciso fazer fornalha Tinha uma ideia Tinha uma ideia Tinha uma ideia o que a gente pode fazer aqui Tinha uma ideia O que a gente pode fazer aqui Se ele moscar aqui agora Que isso? Que isso? Peraí, ele aqui, ó Pelo menos aqui, ó Ele ia achar estranho o negócio aqui, parceiro Que? Que? Cara Peraí Calma, ó Vamos tentar aqui, ó Vai deixar ele tudo confuso ali, ó Já sei aqui, ó Oxi Ai, voltou Que isso? Eu vou Ah, não Que isso? Oh, não Caraca, velho Ele é muito bobo, velho Ele vai morrer de jeito aqui, velho Cara, tonto Não, é, tudo bem Tá Eu vou ter que usar aquilo O que ele vai usar? Será que isso aqui presta? Deixa eu virar a sombra de volta aqui Vai Ah, teu pilantra Sabia? Sabia, teu pilantra Você O que você tá fazendo aqui? Cara, o que eu tô fazendo aqui? Você Devolva o meu negócio Eu vou tacar você na lava, abisão Eu vou tacar você na lava Devolve 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 agora Cara, devolva o meu violino, abisão Cara, você Que violino? Que violino? Que violino? Eu vi na sua mão, teu pilantra Nossa, cara Que mão? Você não tem vergonha na cara, velho Calma aí, ó O que? O que? Ah, vocês Ô, rapaz do céu Peraí, que tá complicada a situação aqui Aqui, ó Uou Perfeito, perfeito aqui, parceiro Devolve aqui Ué O que que eu tô falando? O que eu tô falando? O que eu tô falando? Devolve aqui agora Devolve aqui agora Esse violino Eu devolvi o que, meu? Devolve o violino Agora Se você não quiser Rapaz, eu só fiz cagado aqui agora Abisão Tô pilantra Cara Se eu for te caçar Abisão Cara Não adianta Sabe o que não adianta fugir de mim, né? Que eu tenho um portal gun aqui agora, né? Ah, 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 ah Boa, Abisão Boa E aí? Beleza, Abisão? Vamos fazer um acordo primeiro Vamos fazer um acordo primeiro Que acordo? Que ideal? Olha o meu violino aqui Cala a boca É isso que eu quero aqui Devolve o negócio aqui Devolve Eu comecei a fazer um show Hã? Como você fez um show? Eu vou fazer um show pra você de graça Que fazer show de graça? Que parceiro? Que fazer show de graça? Aqui, ó Ó, se tu não me devolver Vou jogar você lá de cima ali, ó Da vila ali E aí você tá lascado, parceiro Tá bom, eu vou te devolver Devolve Devolve Agora Com acordo, com acordo Que mané, acordo, o quê? Devolve agora Solta isso daí da mão Solta isso daí da mão Tá, joguei, coloquei ali Coloquei aqui, ó Vai, devolve então Ah, piar Devolve Ah, lá o cara Cara, tá ferrado Tá ferrado, velho Tá ferrado aqui agora Calma aí, calma aí Que você tá Cara, tá lascado aqui também na minha mão, velho Vou pegar ele aqui na pancada Que nem que Rapaz do céu Eu vou te castar, teu pilantra Cara, deu Meu Deus do céu, velho, gente Ah, aqui, ó Tá, eu devolvo Eu devolvo Devolve 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 Vai devolver não? Tá, 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 tá Que mané aqui, ó, rapaz Teu pilantra Oxi Ô, eu vou devolver, só Ok Tá, brigadão aqui Pelo menos ele devolveu aqui O meu violino Tá, deixa eu fechar o portal aqui agora E... Bem, você precisa que tava achando muito engraçadinho aqui Mas conseguimos aqui o nosso violino de volta Que era o que a gente queria Que era o que importante aqui pra nós, beleza? Então é isso, gente Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe Deixe seu beijo no like É muito importante E inscreva-se no canal Parcerão Bora se inscrever aqui no canal Que eu tô ligado que você não é inscrito, beleza? Um grande abraço Valeu, falou E até amanhã, gente Tchau, fui!